Música Salve rapaziada, beleza? E aí família boa? Vagner 0821 por cá, iniciando mais um vídeo na cidade do Jacinto, Vado do Jiquichonha Galera, seja bem-vindo ao meu canal Você que não é inscrito, já siga se inscrevendo, deixando aquele like maroto aí pra fortalecer o canal E ativando o sino Galerinha, gente aqui na cidade do Jaça, né? Bora ver de qual é aqui da cidade Ô família, o fator principal aí galera Acabei de abastecer aqui a minha motoca de 6 conta gasolina, família É isso aí, 6,99 É galera, um centavo aí pra 7 conta, viu? Tá indo, tá indo Deixa nos comentários aí, será que é a eleição de deputada que tá fazendo isso daí, galera? É isso aí, família A pracinha aqui do Jaça, né? Mas é isso aí, família boa Deixa nos comentários aí, o que você acha Se é véspera de eleição A gasolina tá abaixando o preço aí Provavelmente é... É galera Mas é isso aí, família Um rolêzinho aqui, né? Toma aí de quebrada Descendo pra cidade do Almenara A princesinha do vale aí Mais um ponto importante aqui É a praçezinha, né? Da hora, mano Só bicicletão ali, ó Isso aí, família Vai dar 7 horas, cara Daqui na cidade de Almenara É 40 minutos, né? Vou dar uma puxadinha boa no asfalto ali E... Pô, não tá gravando um conteúdozinho bacana Lá na cidade também de Almenara É isso aí Piscou, tá gravando Galera, coloquei um... Um pedacinho de fita isolante aqui em cima do LED Pra dar aquela disfarçada, né? O pessoal perceber aí que eu não tô filmando Olha que tem um aí que quer moscar o bagulho, né? Aí não dá, né? Tô de boa aqui filmando o meu rolê Questão de segurança pra mim também Isso é muito importante É isso aí, família Cidade de Jacinto tem um movimentozinho aqui, ó Passei, vou passar por aqui Não sei, é algo do tipo da escola, né? Não sei Quadrilhas campeãs, não sei Sei que é uma escola Pessoal com o som ligado aí Aí eu não tô sabendo o que é muito o que que tá ligado aí, não Tá ligado? O que que tá pegando, não Eu acho que... É quadrilha mesmo Olha aí, ó Vou passar por aqui que tem um barrazinho aqui, né? Bora ver de quebrada É isso aí, família Já senta aqui, tá muito paradinho Olha só pipocando por aqui O paredãozinho no play, velho Isso aí é, família Ó, ligar o bagulho na avenida, não, pai Toma atenção, não Isso aí Isso aí pra melhor Esse é o videozão aí O desenho não já, só, né? Mas tá um pouquinho moscado aí Parado, é, irmão? E eu tô Faltando um pauzinho pra encher o tanque, velho Isso aí é louco, cachoeira Isso aí é louco Mais 10 contas ali Eu enchi o bagulho aqui, ó Isso aí é louco Oh, gasolina boa, viu, velho É o melhor Olha o tamanho do carretão, família Eu cruzo esses carretões direto na estrada Olha, o bichão é grande 19 metros Cara, ainda dê uma olhadinha É porque eu tô gravando, né? Bora aí, Lucas O cara tá dando uma seta Será que vai voltar? É Bora, filhão Já tem uns apressadinhos ali Ah não, ele tá certo Ele deu uma seta pra esquerda Pra sair do I-30 que tava ali É É Isso aí, patrão Sertar pra esquerda de novo pra entrar ali Aí agora eu vou embora E eu fui Olha o cara Mas não Uma curva dessa Uma velocidade dessa Pra quê, patrão? É isso aí, família Inscreve no canal E deixa aquele like Falou E até nóis E até nóis